Seja muito bem-vindo, a partir de agora você vai acompanhar as melhores ofertas e promoções aqui do Pátio da Atual Multimarcas, porque Natal chegou, Natal lembra festa, lembra Papai Noel e eu quero que você faça ótimas oportunidades para o nosso cliente. Dezembro de loucura na Atual Multimarcas, é isso mesmo. Você comprando carro esse mês, a primeira parcela você só vai pagar lá em fevereiro, carros sem entrada no nosso estoque. Passa Natal, passa ano novo só em fevereiro. Passam todas as festas e você só começa a pagar em fevereiro. Vamos de oferta nesse Kia Soul. Kia Soul 2011 completo, esse é o carro mais completo da categoria, sem entrada alguma, somente 990 de parcela ao mês, sem nada de entrada. Agora eu quero saber o que você vai fazer de negociação nesse carrão aqui, Fabio. Fox 2007, quatro portas, ar quente, limpador e desembaçador, a menor parcela de Curitiba, sem entrada nenhuma, 529, crédito super facilitado. Passa seu cadastro no WhatsApp 3797 9877, a gente vai aprovar na hora. Agora tem um Honda Fit para você, mas aqui está escrito super oferta. O que é essa super oferta, Fabio? Esse é o queridinho do Brasil, Honda Fit 2015 LX automático. Esse carro de 55,900 por 51,900. Olha só, está procurando agora um ponto vermelho, não está encontrando? Aqui na Atual Multimarcas você encontra, e detalhe, com uma condição bem bacana. Muito bom, esse carro é o câmbio duológico, o carro em estado de zero, muito novo esse carro, sem entrada nenhuma, nesse ponto, 990 de parcela ao mês, sem nada de entrada. Está procurando carro sedã? Olha esse HB20 sedã. Na onda dos carros com parcela de 990, tem esse HB20 2014 sedã completo, sem entrada nenhuma, 990 de parcela ao mês. Maravilha, gente, já percebeu, aqui você vai encontrar as melhores ofertas e oportunidades, você está procurando um carro específico, entra em contato, porque o Fabio e a sua equipe vão localizar esse carro para você, com toda a garantia, procedência, aqui dá negócio. É isso mesmo, Ricardo, chama agora no 3797 9877, que a gente vai aprovar o seu cadastro, vai achar o carro que você precisa, carro periciado e com garantia. Carro com entrada, sem entrada, precisa negociar? Vem para cá, porque eles são bons de negócio, o seu primeiro pagamento? Só para fevereiro, você vai passar todas as festas e vai começar a pagar só em fevereiro. Qual é a melhor loja de Curitiba para comprar carro? Atual multimarca, sempre atual, sempre melhor, vem para cá você também.